Oh meu amor, como eu te adoro, és para mim tudo o que eu quero. E quando vejo os teus lábios, sinto que estou apaixonado, sinceramente eu nunca estive apaixonado. Como estou agora, na minha vida, nada mais te quero, se tudo está dentro de você. Oh meu amor, como eu te adoro, és para mim tudo o que eu quero. E quando vejo os teus lábios, sinto que estou apaixonado. Ponte do Brega, o melhor show Brega Pop do Brasil. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes, se já esqueceu o meu amor maior, ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca, eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Por que amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que ficar assim chorando, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas, o mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que ficar assim tão longe? Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas, o mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas, o mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, e beijar pela última vez, os lábios teus. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Por favor, não chore, se não quer me ver, chora também. Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém. Como eu, que já não vivo mais sem ter você, e amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer? Tchau, tchau amor, até um dia, quando eu aqui voltar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Tchau amor, até um dia, quando eu aqui voltar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar. Se eu bebo todas, não vá outro entregar. Se eu bebo todas, é porque tenho dinheiro. Sou um barbudim, não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, que é aqui o meu companheiro O garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão O garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Ponde do brega Ponde do brega O melhor show brega forte do Brasil Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai me esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você maltratava o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Tô quase ficando louco, vou te amar demais Vivo chorando calado Sozinho com a solidão Sofre calado em meu peito, meu coração Sofre calado em meu peito, meu coração Você bem sabe Quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Desde o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer A Deus é ingrata A Deus é ingrata A Deus é ingrata E não precisa nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer O amor só vai brilhar para mim Não quero mais lembrar de você A Deus é ingrata A Deus é ingrata A Deus é ingrata E não precisa nem me escrever A Deus é ingrata 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 E não precisa nem me escrever Ponte do Brega O melhor show Brega Ponte do Brasil Ponte do Brega Ponte do Brega O melhor show Brega Ponte do Brasil Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando elas estão juntas Duas são iguais E veja minha vida Como é que fica Se três é muito Duas é pouco Duas é demais Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando elas estão juntas Estão juntas Duas são iguais Toda novela tem seu final Eu fiz o papel do homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando elas estão juntas Duas são iguais Sou ator principal Principal da minha novela Sou ator principal Principal da minha novela Sou ator principal Principal da minha novela Bonte do Brega Toda novela tem seu final Eu fiz o papel do homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais E veja minha filha, como é que fica Se três é muito, um é pouco, duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Sou ator principal, principal Da minha novela 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 Eu no meu carro Dei bobeira Duma brincadeira Quase levo o fim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Ponte do Vegas Feiticeira 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 Essa mulher E por ela acabei Feiticeira 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 Eu não posso Negar O feitice Que ela me fez Eu vivia Sozinho Sem ter Um alguém Para me consolar Vivia Sofrendo Tristonho Da vida Somente A chorar Ela Me apareceu Com apenas Um toque Da sua Magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia Foi em férias Passear Por na realidade Um sonho meu Jamais eu poderia Imaginar Explicar o que Aconteceu O piso me Fechou Sem eu sentir Perdidamente Eu me apaixonei Agora não consigo Mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem Sorria Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Sorria Eu sempre lhe dizia Que por último Ri melhor Chorar Pra que Chorar Você deve sorrir Que o outro dia Será bem melhor Sorria Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso Mais se aconselhar Confesso Que você foi O meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Bonde do brega O melhor show Brega pop do Brasil Ela me traiu Usando o resto Das camisinhas Que eu deixei Da última vez Que a gente Fez amor O cheiro Do meu corpo Ainda No seu corpo A outro Cara Ela se entregou Ela me traiu Usando o resto Das camisinhas Que eu deixei Da última vez Que a gente Fez amor Com o cheiro Do meu corpo Ainda No seu corpo A outro Cara Ela se entregou Não quis nem saber O que me dizer Tão depressa Esqueceu Dando a outro Prazeres no corpo Que eu pensava É meu Mas quando na cama A gente se amando Ela me falou Que quero Sou tua Me pede Que eu dou Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor E quando na cama A gente se amando Ela me falou Que quero Sou tua Me pede Que eu dou Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor Ela me traiu Usando o resto Das camisinhas Que eu deixei Da última vez Que a gente Fez amor Com o cheiro Do meu corpo Ainda No seu corpo A outro Cara Ela se entregou Não quis nem saber O que me dizer Tão depressa Esqueceu Dando a outro Prazeres no corpo Que eu pensava É meu Mas quando na cama A gente se amando Ela me falou Te quero Sou tua Me pede Que eu dou Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor E quando na cama A gente se amando Ela me falou Te quero Sou tua Me pede Que eu dou Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor Fingir a prazer Pra ganhar Meu amor Bondido brega O melhor show Brega pop do Brasil Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Ah, ah, ah E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra levar seu astral Que legal! Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou, sou traficante Do amor Eu sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante Do amor Você escutem O melhor show brega Fope do Brasil O ponte Do brega Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Ah, ah, ah E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra levar seu astral Que legal! Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante Do amor Eu sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante Do amor Do amor Oh, 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 oh Música Onde tu pega? O melhor show brega pop do Brasil Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida a condenada fica preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no seu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia do presídio do amor, não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão, meu amor, minha prisão, meu amor, meu coração, meu amor, eu sou ladrão Onde tu pega? O melhor show brega pop do Brasil Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenada Ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das craques Sem direito, sem perdão E no seu corpo de danzela que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor Não quero a liberdade, não, meu amor Minha paixão, meu amor, minha prisão Meu amor, meu coração Meu amor, eu sou ladrão O melhor show brega pop do Brasil Oh, Lula Linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh, Lua Oh, Lua cor de prata Traz de volta a minha amada Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de me procurar E quando eu lhe encontrar Vou cobrir lá de beijo Mata meu desejo Leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Oh, Lua Oh, Lua Linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh, Lua Oh, Lua cor de prata Traz de volta a minha amada Traz de volta a minha amada Se não será meu fim E diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de me procurar Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Música Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de me procurar Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Onde tu prega O melhor show prega pop do Brasil Ei você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passe e um pra cá É fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Comigo ensinando você vai se ligar Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Ei, você que gosta de dançar, pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passeio pra cá, é fácil de aprender se você se ligar É um, é dois, um passeio pra cá, comigo te ensinando você vai se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar, com o som do bandido brega você vai gostar Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou É um, é dois, um passeio pra cá, é fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar, com o som do bandido brega você vai gostar Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar, um brega amor, esse ritmo quente que me conquistou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL